Ai, que preguiça E aí meus lindos, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo estamos de volta Minecraft Survival nesse mundo Maravilhoso Maravilhoso Maravilhindo Bom, é o seguinte, dei uma sumida Aqui desse mapa, dei uma parada Porque eu não tava muito afim de construir Eu tava com preguiça pra falar a verdade, eu acho que é isso Não sei, isso não importa, o importante é que Voltamos, e hoje A gente vai dar um fim naquele projeto que eu fiz No vídeo anterior, beleza? Que é com os Villages, então tá ali a nossa farm de Village, que eu fiz no vídeo anterior de Survival Aqui nesse mapa, e agora a gente vai fazer uma vilinha De trocas, pra trocar as coisas com eles Enfim, ó, deixa seu like Se você quer mais vídeos de Minecraft, tá bom? Se você quer mais vídeos de Minecraft Deixa seu like, se inscreve no canal Se você for novo, eu vou te falar, se tiver Bastante like nesse vídeo aqui, depois de amanhã Nesse mesmo horário vai tá saindo outro vídeo Aqui no canal, beleza? Prometo E também, caso você esteja perdido Aqui nessa saga, nessa série do Survival Aqui que eu construo umas paradas da hora Vou deixar na descrição aí o link de uma playlist E o link do vídeo anterior pra vocês acompanharem, tá bom? Enfim, chega de enrolação Olha quem eu trouxe pra me ajudar Nessa coisa Não é pra me ajudar não, que na verdade sou eu que vou fazer Mas ele vai, né Ser o personagem desse vídeo aqui Eu tô sem skin, então Pra quem não viu o último vídeo também, mano Eu falei que eu queria uma skin, mas Tava esperando alguém me doar uma skin, né Fazer uma skin pra mim que eu não saco muito bem Como é que faz a skin não Então eu já joguei com a skin do Mutano Agora eu tô com a skin do Lipão No próximo vídeo eu posso aparecer com outra skin aí Eu tô com planos de fazer uma construção aqui Já dei uma limpada na área aqui Deixei bem lindo Limpo Na verdade eu não tirei o mato, né Deixa eu tirar esse mato aqui Mas eu tirei as árvores Que são uma parada mais chata de tirar Deixa eu tirar isso aqui Porque aqui eu vou construir uma casona muito louca Que vai ficar os villages dentro dela Isso tudo é preguiça de ir lá dentro Pegar uma tesoura e vir cortar isso aqui, né, velho Eu poderia muito bem ir lá dentro Pegar uma tesoura, voltar aqui Quebrar isso aqui muito mais rápido Do que eu tô fazendo aqui agora Ah, era pra me dar uma cercada aqui Antes de começar o vídeo Mas enfim Eu faço isso aqui no vídeo É bom que a gente tem mais coisas pra fazer no vídeo, né Senão vai ficar sem coisa pra fazer no vídeo Deixa eu só vir aqui Pegar uma comida Uma carninha Porque eu tô sem comida, mano A comida tá acabando Essa farm parou de funcionar também Não sei porque não tá mais funcionando Dessa carnitura aqui Mas era quando a farm funcionava, entendeu Mas agora não tá funcionando mais Não sei porque Eu não sei qual o problema que deu na farm, velho Então bora lá pro nosso projeto de hoje, moleque Vambora Eita, pera, pera, pera Ah, enfim Vamos aqui no estoque Eu peguei a madeira toda e guardei Nossa, a luz tá Mano, a conta de luz vai vir cara Esse mês, mano Deixa eu deixar a luz acesa, velho Deixa eu ver aqui Madeira, madeira, madeira Tá aqui, ó Vamos pegar aqui uns troncos de carvalhos Pra gente fazer nossa coisa Deixa eu pegar a minha chuca aqui Deixar ela aqui já no esquema Já bota aqui, fi, ó Já enche a chuca de coisa Vou botar muita coisa na chuca Porque fica mais fácil de De não sobrar nada, né Deixa eu botar os negócios aqui Que eu vou precisar Pra gente poder fazer uma função Depois a gente vai ter que transportar os villages Inclusive vai ter muitos villages lá Que a farm deve ter gerado Tem um resto de escada aqui Deixa eu pegar aqui Nossas misturas Porque a gente faz um Nossas misturinhas Que vai ficar legal Hum, eu queria pedregulho também, mano Eu vou botar alguns passar Pra colocar tudo na chuca aqui não, velho Muita coisa Pedregulho Nossa, tem pedregulho demais Eu tenho que fazer Falando em pedregulho Eu tenho que fazer uma farm de pedregulho, velho Deixa eu pegar esse bloco aqui Que ele é bonito Eu gosto dele Ah, não vou precisar pegar essa pedra então não, mano Já tem pedra assada aqui Deixa eu ver mais coisa aqui Calma aí Não, essa madeira eu não gosto muito dela, não Tem algumas coisas refinadas aqui só Olha, mano Tem muita madeira aqui Tocha, não tem vidro Ó, o vidro tem É bom que a gente já não precisa fazer vidro Mano, tem muito recurso, velho Deixa eu ver se tem outro shulker pra fazer aqui, mano Nossa, velho Tem muita coisa, mano Eu tenho que organizar tudo em shulker Pra poder ficar mais fácil de levar as coisas Ah, tem mais um shulker aqui, ó Deixa eu deixar isso aqui Eu vou pintar isso aqui, mano Deixa eu pintar de vermelho Pra ficar preto e vermelho é bonito Cadê a tinta vermelha Só tem uma flor Aqui, ó Corante vermelho Depois eu dou uma organizada melhor nisso aqui Porque vai ficar uma zona, mano Eu tenho que fazer shulkers pra cada coisa, tá ligado? Não, machado não Fica o machado aqui, pô Mano, esses funil estão tudo entupidos, velho Eu tô tirando aqui algumas coisas Mas tá tudo entupido, velho Deixa eu ver algumas coisas aqui pra gente fazer uns detalhes Ó, tem até tesoura aqui Eu vou levar tesoura pra gente poder usar pra Ó, fornalha Pedregulho aqui também perdido Porta, nossa, já eu vou levar isso aqui tudo, velho Tem até ferro aqui, mano Mais porta Eu vou levar as portas tudo também Ó, terra em festa É bom pra gente fazer uns detalhes também Mano, deixa eu ver como que tá aqui atrás aqui, mano Que putz Meu amigo Olha isso, velho Tá cheio das tralhas aqui, velho Tem até barril com ba... Tem até pistão grudento, velho Meu amigo Beleza, mano Vamos começar a construir lá Caraca, que zona, velho Já vamos começar a cercar isso aqui tudo Pra não ter bicho atrapalhando, né, bicho Deixa... Ter bicho atrapalhando, né, bicho Foi complicado, né Foi da hora Enfim, deixa eu dar uma quebrada nisso aqui Acho que eu tenho quebrar essa ave aqui também, velho A casa é muito grande pra caber aqui, velho Tenho que quebrar isso aqui também, ó Nossa, tá bem que isso aqui quebra rapidinho, ó Você dá um tapa só Parece até que o machado é encantado, mano Deixa aqui a bordinha aqui Porque o toque não permite deixar essa aqui sem bordinha E dá mais uma baixada aqui também Queria manter esse laguinho aqui, mano Mas acho que eu vou ter que tirar ele, mano Na real, deixa só um pouquinho mais pra lá Que vai ser GG Porque a casa não vai caber aqui, não, mano Eu falo casa, mas é uma lojinha A lojinha é de... Dos villagers Depois tem que fazer uma gambiarra pra trazer eles pra cá, bicho Agora eu vou só quebrar essa árvore aqui Porque essa árvore tá no meio do caminho, velho Eu não queria que ela tivesse aqui, não Ok, agora temos muito, 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 muito material Terra, né? Terra não é muita coisa que preste, não Mas tudo bem, mano É, dá pro gasto Deixa eu pegar aqui a tesourinha Tá aqui, ó É bom que a gente já cata a folha também A gente já faz umas arvorezinhas aqui, ó Detalhada E um dos maiores problemas É que tá ficando de noite, meu parceiro Eu não trouxe cama Então eu vou lá dormir e já volto Ah, vaca fujona ali, velho Falando em vaca Tem que fazer uma fazenda, mano Um burral muito louco Deixa eu pegar uma cama aqui, bicho Já eu durmo lá, mano Fica mais fácil Opa, seu zumbi, tudo bem? Foi uma só, meu parceiro Tá, deixa eu tentar fechar aqui em cima Tá tudo bem? Eu me assustei contigo, né? Puxamos uma cerquinha aqui Só pra poder manter fechada essa área A gente puxa aqui pro outro lado também Eu acho que não vai dar essa cerca toda Mas a gente depois faz mais Ok E depois a gente puxa uma cerquinha pra cá aqui Ok, mano O espaço tá limpo Vamos fazer a base então Deixa eu já pegar aqui, ó Pedregulho Não ia deixar meu espaço Meu inventário meio vazio aqui Vou pegar pedregulho Aqui, essa pedra aqui Pra gente fazer um tijolo de pedra Só pra fazer uma mistura Tipo a minha casa lá Deixa eu pegar essa escadinha de carvalho aqui Pra gente poder misturar também Ahn... Deixa eu tirar essa aqui Bota aqui Deixa eu ver aqui rapidão Aqui a gente faz uma escada de acesso Deixa eu ver De profundidade a casa pode vir Pode vir longe, mano Se pode vir longe tá tranquilo A gente bota aqui assim Porque a gente vai precisar de bastante espaço lá dentro Pros villages ficarem, né? Pra ter bastante village Esse laguinho aqui eu vou dar uma enfeitada nele depois Vai ficar feio assim não Deixa com nós Deixa com nós Agora aqui dentro, mano A gente vai intercalar Pra ficar com um ar de profundidade, né mano? Porque nós é assim mesmo Pra ficar bonito Ok, agora a gente bota Sei lá A gente vai fazendo a mistura Na verdade Eu vou botar tudo de pedregulho E depois a gente vem quebrando, beleza? E eu vou aproveitar pra dormir rapidão Antes que esses bichos me pegam Calma aí Deixa eu ver se vai dar certo Aí, dormi, dormi, dormi Amém Ok, eu acho que vai ficar bem legal, mano Deixa eu só quebrar isso aqui Pra não ficar isso aqui Depois eu dou uma diferenciada Pam, 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 pam Agora a gente bota aqui uma pedrinha Depois essa aqui Vambora continuar com o pedregulho em volta Ok, agora vamos fazer aqui uma base Aqui Deixa eu fazer aqui Deixa eu botar a escada mesmo Vou botar a escada aqui Deixa eu Só Definir aqui, vai ser escada assim Aqui, deixa eu botar aqui outra aqui também A princípio não tá tão ruim não, hein Ficou legal até, ficou legal, ficou legal Agora a gente bota uma cerquinha aqui assim, ó Deixa eu ver se tem cerquinha de carvalho ainda Ah, eu acho que não, né, eu guardei aqui Eu guardei aqui, não guardei, guardei aqui, mano Beleza, chega aqui Aqui é a porta Já aproveita que a gente tá mexendo com madeira, mano Deixa eu já pegar aqui, ó A gente quebra Bota pra fora assim Aí pra ficar legal A gente bota a plaquinha também, deixa eu pegar aqui a plaquinha, ó Não, não gostei muito não, a gente pode fazer uns pezinhos Essa parada a gente pode fazer depois em outra coisa Bota uma escadinha assim Ah, eu acho que assim fica bom Deixa eu fazer em todos os lados aqui Que eu acho que vou deixar assim mesmo Mano, mano de pilantra, velho Vamos marcar aqui que aqui vão subir um pilar Aqui outro pilar Eu vou ter que ir lá na casa do caramba agora pegar pinheiro Porque eu não tenho Ah, Farni, você tem que dar uma olhada nos villas, mano Você vai ficar pra um próximo vídeo, beleza? Então deixa o like aí se vocês querem mais vídeos De survival aqui Eu tenho que pegar os villas naquela casinha lá Depois eu vou dar uma olhadinha lá com vocês Olha nosso navio Nosso navio pirata Com uma mega mob trap em cima Olha só, mano Esse aqui eu nunca tinha visto aqui não, velho Ó, louco Achei de coisa boa Olha só, mano Tá ficando legal, tá ficando bonito Pegamos aqui muito pinheiro Vou fazer várias escadinhas também já Eu boto aqui Aqui eu boto uma escada Aqui eu boto aqui Aqui eu boto uma escada Aqui eu boto aqui Aqui eu boto uma escada Aqui eu boto uma escada Aqui eu boto uma escada E manos é o seguinte Estamos de volta Vem aqui na minha farm de village Pra gente ver como aqui tá Deixa eu dar uma caída aqui ó Olha, gerou bastante quanto a gente tava aqui Nossa farmzinha de village Tem um arongole ali No próximo vídeo Eu vou Levar os village pra lá E dar uma decorada na casa Por dentro Pra poder Dar uma ajeitada, né Tem que ver se vai dar certo também, mano Talvez eu vou ter que fazer outra Tipo, outra casinha também Porque eu acho No meu ver O espaço ficou bem pequenininho também Mas A gente tem que botar os village lá pra ver, né mano Tem que botar bem organizado, velho Isso aí vai dar um trabalho, moleque Eu tô pensando em fazer um túnel De lá Até aqui Com um trenzinho Nossa, mano Que tonteira Ô, amor Vida Traz uma água pra mim, por favor Água Nossa, eu fico tonto, mano Esse jogo me deixa tonto Quando eu tô No tempo nele Beleza, mano Voltemos, voltemos Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou aqui No próximo vídeo A gente dá uma decorada Deixa tudo mais bonito Olha só Deu uma decorada Aqui em volta já Mano É o seguinte Eu botei esse saco salote aqui Eu peguei ali no pântano Tem um pântano ali Cheio desse bicho aqui Eu peguei ele Botei aqui Junto com um monte de peixinho De um monte de peixe Ele matou os peixes tudo, velho É, eu sei que ele Ele ataca algumas coisas Mas eu não sabia que ele atacava os peixes não, velho Olha isso, mano Ele atacou os peixes, bicho E olha só, mano Deixa eu passar aqui por fora Como ficou Fiz só uma pontezinha aqui Bem à toa mesmo Essa pontezinha vai ter Vai ter saída aqui Mas só quando eu for sair Olha como ficou bonita, ó Ok Fiz aqui uma Olha, a vaca já tá namorando os trigo, hein Olha, a vaquinha Não precisa mexer nos trigo aqui não, hein, mano Fiz aqui uma decoração aqui atrás também Que não precisava Mas eu fiz Aí, botei uns trigo aqui Bonito Enfim, aqui é a entrada Tem equipa que vai pra cima E aqui vai pra baixo Olha só Aqui vai pra baixo Tem que ficar esperto Porque tem creeper spawnando aqui Acabou minhas tochas Eu ia botar tochas aqui Esqueci que as tochas acabaram Tem que botar mais tochas aqui Pra não nascer mais bicho aqui Então aqui, talvez eu faça depósito Ou talvez eu boto village aqui também Tá ligado? Vamos pensar Vamos pensar num negócio bom aí Bacana Aqui em cima também é a mesma coisa Ficou bonito Ficou top Só o espaço que tá Não tá lá essas coisas Mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa aqui Pros villages Ficarem mais à vontade Olha a vaca pulando ali Essa doida Enfim, mano No próximo vídeo Eu decoro isso aqui Deixo isso aqui bonitinho Trago os villages pra cá Boto uns baús aqui pra enfeitar mais ainda As canas vão crescendo E é isso Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Vamos deixar o like aí Que aí eu trago os vídeos O mais rápido possível Ok? Eu vou nessa Que eu vou descansar um pouco Eu tô tonto Tô muito tempo aqui Muito tempo Muito tempo